Fala, pessoal! Tudo belezinha? Então, vamos hoje continuar aí os hormônios para a gente falar de duas glândulas super importantes que são as glândulas sexuais, testículos e ovários. Então, preste atenção! Bom, primeiramente nós vamos aqui explicar os testículos, né? Primeiro grupo de glândulas sexuais. Pessoal, as glândulas sexuais são coordenadas pela hipófise. Você já me ouviu falar de hipófise. A hipófise é uma glândula na base do encéfalo que é subdividida em adenohipófise e neurohipófise. Na porção chamada adenohipófise, nós temos dois hormônios chamados gonadotrópicos, que são hormônios que agem sobre as gônadas. Gônada é um sinônimo de glândula sexual. Se você ouviu falar gônada, significa testículo e ovário, novamente, né? Esses dois hormônios gonadotrópicos que saem da adenohipófise se chamam FSH, que é folículo estimulante, e LH, luteinizante. FSH e LH ganharam seus nomes devido ao aspecto feminino, porque depois vocês vão ver que nos ovários eles vão fazer tanto a maturação do folículo ovariano quanto a própria ovulação. Mas esses dois hormônios também agem nos testículos, nos homens. Então, a gente vai ver agora a função deles e o que os testículos fazem. Observando ali, né, o testículo, a gente vai ver que existem duas áreas principais, tá? Os túbulos seminíferos e o epidídio. Na verdade, quando o menino nasce, o testículo, ele está alojado na cavidade abdominal, ele está dentro do abdômen. Só que com o passar do tempo, né, assim, um ano, por exemplo, o testículo vai descer e vai entrar na bolsa escrotal. Por que que você vai ter ali a bolsa ou saco escrotal? Pessoal, é por um fator de temperatura. Os testículos, eles trabalham numa temperatura inferior a temperatura de 36 graus, que é a normal do homem, né, do homem, da mulher, né, dos humanos. Os humanos têm 36 graus de temperatura. Só que para a maturação e produção dos espermatozoides, você precisa ter uma temperatura na faixa de 34, 33 graus. Então, saindo da cavidade abdominal e ficando alojado na bolsa escrotal, você diminui a temperatura. É claro, não é que o garoto vai começar a produção de espermatozoides, porque isso só vai começar após a puberdade, lá para os 12 anos, 13 anos. Só que já vai acontecer, né, dos testículos descerem. Quando o testículo não desce, chamada criptorquidia, né, é um problema. Na verdade, esse testículo, ele precisa descer, sim, né, para que você possa ter aí a produção normal de espermatozoides e o amadurecimento normal desses espermatozoides numa temperatura inferior a de 36 graus. Quando eu faço um corte anatômico desse testículo, uma observação, eu vejo que no seu interior eu tenho os túbulos seminíferos, atenção esse nome, que é o local da espermatogênese. Já, já eu te falo mais. E o epidídimo, uma região mais lateral ao testículo, onde ocorre o armazenamento dos espermatozoides. Então é o seguinte, a espermatogênese, que ocorre no interior dos testículos, no local chamado túbulos seminíferos, é um evento que ocorre devido a ação do hormônio FSH. Então o hormônio FSH, que está aqui, ó, vem da hipófise, da adeno-hipófise, e estimula, né, os progenitores, olha só, as espermatogônias, que estão aqui, ó, espermatogônias, a processo meiótico. Então o que está acontecendo aqui? Meiose, pessoal, vocês viram isso? A meiose, meiose 1 e meiose 2. Na verdade, a meiose é a divisão equacional do conteúdo diploide. Então essa espermatogônia, que está lá no túbulo seminífero diploide, com 46 cromossomos, quando chega ao FSH, ela é estimulada a entrar em meiose 1 e em meiose 2, onde eu vou ter 4 células haploides com metade da carga genética, tinha 46 na inicial, agora tem 23. Por isso que aqui eram células 2N e aqui são células N, os chamados gametas. Então aqui eu já tenho um gameta masculino. Por isso isso aqui é o processo de gametogênese masculina ou espermatogênese. O que é feito através do FSH. O FSH é o hormônio da hipófise que estimula a espermatogênese nos testículos. Sacou? Acabou não, olha só. Para esse gameta ganhar corpo e forma de espermatozoide, a gente ainda vai ter um outro processo chamado de espermiogênese. Não confunda. Espermatogênese, que é a formação do gameta, e espermiogênese, que é a formação do espermatozoide. Professor, não estou entendendo isso. Olha só, essa bolinha aqui, a ploide, ela tem uma cara, ela tem uma estrutura anatômica de espermatozoide? Não. Ela ainda precisa, olha só, ganhar uma forma definida. Aqui tem algumas organelas que vão mudar a sua localização. Por exemplo, as mitocôndrias vão para a periferia, o complexo de Golgi vai aparecer aqui no meio, o núcleo fica centralizado e o centríolo começa a formar o flagelo. Então, atenção para essas organelas, que isso é sempre questão de prova. Mitocôndria, centríolo e CG, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi fica na frente do espermatozoide, é o local onde se armazena as enzimas necessárias para a fecundação do óvulo. Essa região é chamada de acrossomo. É um carpuz acrossômico, uma ponta na célula formada a partir do complexo de Golgi. Não esquece isso, o complexo de Golgi forma o acrossomo. Aqui estão as enzimas necessárias para a fecundação. Aí vem o núcleo acloide, que tem metade da carga genética, um conjunto de mitocôndrias em verde, está vendo? Que vão oferecer energia para o imenso flagelo que foi criado através da organela chamada centríolo. Então os centríolos, que são microtúbulos, formam o flagelo longo que vai fazer um chicoteamento, é mais espiral assim, a gente descobriu que os espermatozoides eles não chicoteando, mas assim, em rotopios. As mitocôndrias dão energia para o centríolo movimentar o imenso flagelo. Então você vai ter três regiões do espermatozoide. O acrossomo, que é a ponta, a peça intermediária, que é onde estão aqui as mitocôndrias, e o flagelo. Pronto. Esse processo, onde um gameta vira um espermatozoide completamente formado, chama-se espermiogênese. E esse processo é estimulado pelo hormônio LH. Então atenção, o FSH induz a espermatogênese. O LH estimula a espermiogênese. E aí, depois que esse espermatozoide é formado, ele fica armazenado nesse local aqui, o epidídimo. aqui, ele vai ficar armazenado por alguns dias. Pode acontecer dele ser eliminado, dele ser ejaculado, ou ainda pode acontecer dele ser reabsorvido pelo próprio organismo. Pode acontecer duas coisas. Tanto faz, nenhuma delas melhor ou pior. E aí o seguinte, esse é um processo contínuo na vida do homem. O homem não interrompe esse processo nunca. Vai fazer desde a puberdade até a sua morte. Pode aumentar às vezes ou diminuir, mas ele nunca vai parar. Diferentemente das mulheres. Depois vocês vão ver que o processo de ovulogênese vai parar no período chamado menopausa. Por isso, para. Pausa. Agora, dentro do testículo você ainda tem as células de Leidig. Células de Leidig são células que produzem testosterona, um hormônio esteroide. A testosterona para ser produzida ela precisa de colesterol. Tá? Então é um hormônio gorduroso. O colesterol que você come ou que você produz ele é absorvido pelas células de Leidig. Ele é é isso mesmo absorvido pelas células de Leidig para mediante o estímulo de LH da onde está vindo esse LH? Da hipófise. Quando as células de Leidig recebem o LH elas capturam o colesterol e produzem a testosterona. E a testosterona é um hormônio masculino. São é através da testosterona que são formados os caracteres secundários masculinos. Quais são os caracteres secundários masculinos? Ah, pênis e tal? Não. O órgão sexual nunca é um carácter vamos dizer assim dado pelo hormônio. Por exemplo, no caso dos homens o pênis e os testículos são dados pela informação cromossômica. Então, o homem é XY. Essa presença desse cromossomo Y faz com que ele seja homem e tenha pênis e testículo. No caso das mulheres que depois eu vou mostrar existe hormônio para o desenvolvimento do seio. Então, até um homem homossexual desejoso em ter seios pode influenciar isso com a ação hormonal. Agora, você não consegue mudar isso através da simples administração hormonal. Por exemplo, uma mulher desejosa em ter vigor físico ou ainda uma mulher desejosa em ter barba ou pelos pelo corpo ela pode administrar testosterona. Por quê? Porque a testosterona ela dá caracteres secundários masculinos. Qual é o primário? O primário seria o pênis. Não vai conseguir. O secundário pelos pelo corpo todo, barba hipertrofia muscular é devido a essa terceira característica que muitas atletas são pegas no antidoping porque uma mulher tem uma constituição de tecido muscular estriado esquelético menor do que o homem. Isso é fato. Isso não é machismo, não é nada disso. O vigor físico o biotipo masculino a altura e a musculatura é mais envolvida devido a presença de testosterona. Ah, professor mas eu conheço uma menina que é forte e um menino que é fraco. É, tem isso tem essas exceções sim. Mas geralmente homens são mais fortes do que mulheres por conta da testosterona. Então, se a mulher administrar a testosterona ela vai ter um aumento de hipertrofia muscular estriada esquelética. Agora, pelos, barba também. Além da cintura escapular. O que é cintura escapular? Ombro largo. Você já viu que muita tem algumas atletas que elas por terem tomado hormônios elas vão ter um ombro largo, né? O ombro largo assim que é a cintura escapular larga fora fora a ação hormonal nas atletas mulheres, né? Ela pode aparecer na ginástica ou na natação. Porque na ginástica e natação o cara trabalha tanto o braço, a mulher trabalha tanto os seus braços que ela pode desenvolver isso naturalmente sem ação hormonal. Agora, se ela tem ombros largos e não é uma pessoa que pratica esses esportes que eu estou falando aqui pode ter sido por interferência hormonal no caso testosterona. Tá? Isso no caso aí. Ah, professor, e a voz do menino? Que a voz muda na adolescência começa a falar igual um pato rouco daqui a pouco muda fica mais grossa e mais grave. Gente, o que muda é que a corda vocal ela também é um músculo é um músculo que vai ser hipertrofiado. Então, como ela é mais fina tem a voz fina. Conforme ela fica robusta a corda vocal ela vai dar um timbre mais grosso na voz. Então, como a musculatura do menino está passando por um desenvolvimento e está se acentuando a corda vocal também no caso o tom da voz muda. E todos esses critérios podem mudar na mulher que administra testosterona. Fechando aqui no testículo também temos as células de Sertoli que são as células que vão fazer a função de nutrir ou dar nutrientes para os espermatozoides. SPTZ são espermatozoides depois que os espermatozoides foram formados pelo processo de espermatogênese devido à ação da FSH e espermatozoides devido à ação da LH eles são armazenados no epidídio e ali são nutridos pelas células de Sertoli. Tudo bem? Beleza, pessoal? Esses são os testículos anotem suas dúvidas já já nós voltamos com os ovários. Bom, pessoal continuando aqui com os ovários os ovários eles também são sensíveis aos dois hormônios gonadotrópicos da hipófise o FSH e o LH na verdade foi aí que esses hormônios ganharam seu nome o FSH ele é o hormônio folículo estimulante porque nos ovários ele vai fazer o amadurecimento do folículo ovariano e que folículo é esse? Pessoal quando uma mulher está na gestação dentro do útero da sua própria mãe ela já começa aquele processo de ovulogênese que você estava vendo agora há pouco comigo aquela meiose absoluta então aquele processo aonde uma ovogônia gera duas ou três células né e depois as quatro células como você viu nos homens aquela meiose isso é um pouquinho diferente nas mulheres nas mulheres ele quando a mulher está em gestação ocorre até aqui ó e aqui entra num momento de espera de stand by na meiose 1 quando termina a meiose 1 esses folículos ficam armazenados no interior do ovário feminino então a mulher quando ela nasce bebezinha menina ela já tem os folículos ovarianos dentro do ovário quando ela entrar na puberdade ao longo dos meses a tendência é que cada mês um folículo ovariano se desenvolva para gerar um ovócito que será ovulado então a tendência é que os dois ovários se revezem onde ao longo de cada mês um ovócito é maturado desse folículo e dessa maturação surge o ovócito que é liberado lá na tuba alterina então quem é que faz esse amadurecimento do folículo ovariano o FSH e qual é o hormônio responsável pela ovulação que é quando o óvulo ou ovócito sai do ovário e cai na tuba uterina o LH LH da hipófise ovulação FSH amadurecimento do folículo ovariano isso vai ficar mais fácil quando eu mostrar para vocês o gráfico do ciclo ovariano aí você vai entender melhor esses dois hormônios mas observe o FSH também induz os ovários a produzir o estrógeno o estrógeno é o primeiro hormônio produzido pelo ovário o segundo no caso é a progesterona que não é produzida necessariamente pelo ovário mas por células ovarianas que são células que armazenavam o ovócito células do corpo lúteo então tem dois hormônios produzidos pelo ovário estrógeno e progesterona e dois produzidos pela hipófise FSH e LH o estrógeno ou estrogênio que as pessoas falam ele confere os caracteres secundários femininos então como eu estava falando dos masculinos os caracteres secundários femininos são estes pelos pelo corpo não a barba mas pelos pelo corpo seios desenvolvimento das glândulas mamárias depois a produção de leite é dada pela prolactina que já vimos e a lactação pela ocitocina mas o desenvolvimento dos seios é pelo estrógeno cintura pélvica o quadril ao invés dos ombros largos característica masculina as mulheres tem o quadril largo essa é uma característica que tem a ver com o parto né gente você tem que ter os ossos da pelve mais abertos mais largos para que você possa oferecer ali tanto uma acomodação quanto uma saída um parto desse bebê aí que pode um dia ser gestado e ali ainda coloquei o aumento do endométrio vocês vão ver daqui a pouco que o endométrio é esse tecido aqui que forma o interior do útero agonia de muitas meninas tá muitas meninas sofrem com o endométrio por quê? porque ele quando ele descola causa a menstruação e antes dele descolar pode ser que ocorra ali dores na verdade é porque o útero mais sensível com mais terminação nervosa vai perceber com maior tendência maior facilidade o descolamento de placas do endométrio agora o útero com menos de nervação você já viu o tecido nervoso você sabe com menos sistema nervoso menos neurônio vai perceber de forma menor esse descolamento do endométrio então quem faz o endométrio crescer se espessar e ficar mais volumoso ao longo do ciclo ovariano é o estrógeno também progesterona depois eu vou falar pra vocês de um ciclo ovariano a progesterona segundo o hormônio do ovário é um hormônio que mantém o endométrio então enquanto você tiver níveis de progesterona altos o endométrio vai ficar ali retido quando o nível de progesterona se tornar baixo o endométrio vai descamar vai descer então mais ou menos quer dizer que quando cai o nível de progesterona vem a menstruação agora quando a progesterona se mantém alta você mantém o endométrio e por ventura se tiver grávida a progesterona vai se manter durante nove meses alta em taxas elevadas isso eu vou mostrar melhor no gráfico do ciclo ovariano segura aí anatomicamente o ovário está conectado ao início da tuba uterina tem umas franjas aqui que ficam circundando o ovário para capturar o ovócito e no útero então veja só você tem vários folículos ovarianos lá nesse mês o FSH hormônio folículo ovariano induziu que um folículo entrasse em crescimento então quer dizer que ele começa a ganhar forma ganhar corpo ele começa a aumentar sua quantidade de nutrientes isso vai demorar mais ou menos quinze dias e depois um outro hormônio que o LH vai induzir que uma parte do ovário arrebente e essa parte do ovário que arrebenta libera então o ovócito então o ovócito estava num folículo ele estava numa cápsula essa cápsula arrebentou mediante o hormônio LH e o ovócito vai cair na tuba uterina pronto na tuba uterina ele já tem chance de ser fecundado se ocorrer uma um ato sexual aqui os espermatozoides vão subir todo o útero podem ir para outra tuba uterina mas podem vir por aqui e podem encontrar esse ovócito disponível aqui tá bom então quem faz o amadurecimento do folículo ovariano FSH quem faz ovulação LH quem faz o aumento do endométrio estrógeno e quem mantém o endométrio progesterona depois nós vamos voltar com o ciclo ovariano e aí vocês vão compreender toda essa dinâmica feminina naquilo que a gente tem como período ovariano tá bom pessoal agora nós continuamos aqui com o ciclo ovariano observe que o ciclo ovariano ele é demonstrado sobre a forma de um gráfico por quê? porque a gente tá falando aí de dias e de taxas hormonais né na verdade o ciclo ovariano ele é regido por quatro hormônios principais que são esses que estão aqui o FSH e o LH que vem da adeno hipófise nós já falamos dele e do estrógeno e a progesterona que são produzidos pelo próprio ovário então o balanço desses hormônios ao longo do ciclo ovariano é que vai fazer com que a mulher esteja preparando o ovócito tenha ovulado ou esteja já num período final do ciclo ovariano que vai coincidir ali né com o início de um novo ciclo através do evento da menstruação como é que eu vou te explicar isso aqui existem diferentes tipos de ciclos nas mulheres existem os chamados ciclos longos que atingem em torno de 30 a 32 dias existem os ciclos curtos 24 26 dias na verdade quando a mulher está numa fase de adolescência e até juventude o balanço hormonal o ciclo ovariano dela ainda não se ajustou então pode ter mês onde o ciclo vai ser mais longo outras vezes mais curto e por aí vai chegando na fase adulta 90% das mulheres no mundo vão ter um ciclo com 28 dias pode ser pode ser que por uso de anticoncepcional um fator genético um fator emocional esse ciclo seja é acabe sendo alterado né agora normalmente a grande maioria das mulheres vai ter o ciclo de 28 dias então guarda isso aí porque isso aqui é critério de prova absoluto e cai muito nas questões de vestibular o conhecimento dos hormônios do ciclo ovariano então sempre eles vão te dar uma mulher com 28 dias de ciclo bom não importa até se eles falarem de um ciclo curto ou um ciclo longo por quê? porque vai ser sempre o primeiro dia do ciclo ovariano o evento da menstruação e o último dia do ciclo ovariano vai ser o último dia sem uma nova menstruação e exatamente no meio do ciclo você vai ter a ovulação que é o evento de liberação do ovócito do ovário ah professor então deixa eu ver se eu entendi tá vamos lá você tem um ciclo de 28 dias o dia 1 o primeiro dia é o primeiro dia onde houve menstruação é isso mesmo o último dia 28 vai ser o último dia sem uma nova menstruação beleza e aí que dia que foi a ovulação? o décimo quarto dia 14 entendeu? ah então tá professor então vamos lá esse mês eu contei aí 30 dias beleza então a ovulação foi no décimo quinto dia hoje em dia hoje em dia a gente tem aplicativo de celular pra fazer isso você vai lá e marca o dia da menstruação você vai marcar alguns itens ali ele já vai te dar mais ou menos o balanço do dia que você vai estar fértil ou não isso é o método da tabelinha existem muitos métodos anticoncepcionais e as pessoas também não querem só métodos anticoncepcionais não elas querem também saber os dias onde terão mais chance de engravidar né que é uma coisa também você não querer a gravidez mas muitas pessoas querem a gravidez então aí você também tem que estar sabendo qual é a margem qual é o período onde você vai ter maior chance de ter né ou a única chance de engravidar lembrando que tem muitas pessoas com dificuldade de engravidar tá certo então como que a gente vai ver esse ciclo aqui olha só de uma forma mais formal a gente vai ter três momentos fase pré-lútea que é a fase preparatória lúteo quer dizer ovulação tá dias férteis que vão ser próximos da ovulação fase pós-lútea que vai vir após a ovulação então a gente tem que ver o seguinte a tua hipófise ela vai mandar uma mensagem hormonal para o útero e para o ovário se prepararem porque naquele mês vai ter uma única chance de engravidar então o ovário vai maturar um ovócito vai liberar esse ovócito enquanto isso o útero vai estar ganhando corpo ganhando endométrio ficando vascularizado espesso para possivelmente ele suportar um embrião que vai querer se nutrir que vai querer se alimentar entendeu então esses eventos eles vão acontecer a cada ciclo avaliano iniciando lá a puberdade dispara esses hormônios no corpo da mulher e a cada ciclo avaliano de cada mês a gente pode falar mês tem mês que tem 31 dias mas mais ou menos ali em torno de 28 a cada mês por exemplo você vai ter a liberação de um único ovócito salvo exceções de mulheres que liberam mais de um ovócito e aí tem uma chance enorme de virar o que? gêmeos bivitelinos que são os gêmeos fraternos dos irmãos que não são idênticos então você vai ter ali uma preparação galera vocês tem que saber isso e se não foi usado se não houve gravidez vamos lembrar que o homem é um animal e ele como todos os animais ele está fadado a reprodução se não houve isso ele vai as mensagens hormonais vão ser para descartar esse ovócito que já está morto inclusive e descartar todo aquele endométrio aquele tecido interior do útero o que não foi necessário para que haja um novo ciclo ovariano uma nova preparação tá? então é assim que funciona assim existem muitos maníferos que tem ciclos ovarianos diferentes por exemplo cães tem em torno de dois ciclos no ano tem outros animais que tem um único ciclo no ano tem outros que tem ciclo dois por mês a gente pode pensar animais mais férteis ratos coelhos ou menos férteis inclusive mas nos mamíferos isso vai funcionar mais ou menos da mesma forma enquanto na espécie humana a gente vai ter então essa estrutura aqui montada que eu vou passar para vocês veja só como é que funciona olha aqui o primeiro dia do ciclo ovariano é o primeiro dia sem menstruação então a gente vai partir daqui anteriormente tinha tido uma menstruação primeiro dia sem menstruação primeiro dia do ciclo ovariano estamos entrando na fase prelútea o que vai estar acontecendo na fase prelútea veja que ali está uma confusão de um gráfico uma série de curvas agora se você olhar aqui o hormônio amarelo e o hormônio azul estão ok mas o verde vem crescendo o verde vai vir crescendo um, dois, três lá para o quarto quinto dia ele já está bem altinho aqui ele é o que está mais alto na fase prelútea inclusive esse hormônio verde é o FSH ele vem da hipófise e ele é o folículo estimulante então o que ele está fazendo no corpo da mulher ele está induzindo que esse folículo ovariano aqui sofra aumento então ele vai aumentar de tamanho ele vai ganhar forma lembra que eu falei para vocês que a mulher já nasce com os folículos ovarianos prontos no stand-by então agora eles vão ficar maiores eles vão crescer ganhar muito em nutrição o número o número de organelas dobra e essa célula fica prontinha aqui é um ovócito um ovócito haploide claro que todo ovócito é haploide então está lá dentro do ovário e quem fez ele crescer foi o FSH observe que aqui mais ou menos lá para o dia seis sete oito a gente já vai ter um aumento do hormônio amarelo o hormônio amarelo vem do ovário o estrógeno ele cresce mediado pelo FSH a partir do momento que o ovário começa a perceber que o FSH cresceu o estrógeno vem crescendo junto e lá vem o estrógeno que lá para o décimo dia décimo segundo dia tem um pico enorme gente o que esse estrógeno está fazendo o estrógeno está como eu disse anteriormente aumentando a vascularização do endométrio está fazendo com que o endométrio uterino o tecido que forma o interior do útero aumente fique muito mais espesso para suportar o embrião está certo então o estrógeno é o hormônio feminino ele dá características feminilizantes porém nesse segundo momento aqui dentro do ciclo ovário ele é o que faz o endométrio crescer e aí pessoal olha só chegou o décimo segundo dia décimo terceiro hormônio azul vem que vem e ele vai ter uma alta que é a maior alta hormonal do ciclo todo sempre aquele que atingiu o maior aumento e sempre na metade do ciclo olha lá 28 dias décimo quarto dia esse cara é o LH o LH é o hormônio da ovulação então nesse dia aqui que vai estar acontecendo a ovulação a ovulação ela é dada pelo FSH então olha só o que vai acontecer aqui no ovário o folículo ovariano vai se romper e vai liberar olha só o ovócito na tuba uterina então o ovócito vai sair assim rodeado de células são células protetoras e essas células vão proteger o ovócito contra o desgaste ele vai se soltar se desprender do ovário e cair na tuba uterina e ele vai ficar aqui com uma coroa de células em volta dele na tuba uterina ele está ali disponível para a fecundação beleza? então veja enquanto o FSH fez o desenvolvimento do folículo ovariano o LH foi responsável por isso então no meio do ciclo ovariano nós temos a ovulação veja que nós já entramos aqui no período B que eu chamo de dias férteis olha só que os dias férteis começam bem antes da ovulação interessante isso 12º dia 13º 14º na verdade aqui vamos aumentar um pouquinho aqui o dia fértil por quê? vamos colocar no dia 11 aqui 11º 11º dia vou te explicar bom pessoal o espermatozoide ele tem uma sobrevida em condições ideais 72 horas a gente sabe que após a liberação dos espermatozoides grande maioria já morre dentro do corpo feminino o PH é ácido existe uma série de adversidades ali que vão fazer com que a maior parte morra inclusive agora existem aqueles que conseguem sobreviver no trato genital feminino por até 72 horas isso quer dizer que 3 dias antes do ciclo ovariano se teve uma relação sexual aqui no 11º dia pode haver a chance não quer dizer que seja a maior chance mas é uma chance que existe de ter espermatozoide viável até o 14º dia ali então na hora que o ovócito é eliminado do ovário pronto o espermatozoide está lá esperando ele e fecunda entendeu então para aqueles que estão usando um método contraceptivo de tabelinha que é o de abstinência tipo assim na época fértil se quiser engravidar relações sexuais aqui após o 11º dia se não quiser após o 11º dia até o 16º dia não pode haver relação sexual aí tu vai falar por que até o 16º dia veja só o ovócito quando ele é liberado é o outro gameta o ovócito ele tem uma durabilidade de 48 horas dentro do sistema genital dentro lá do ovário tá dentro do ovário não dentro da tuba uterina que é o local da fecundação então veja se ele sair aqui 14º dia ele vai durar 15º 16º até aqui ele ainda vai ter chance de ser fecundado após aqui ele não vai conseguir mais ser fecundado ele já vai desnaturar ser degradado e reciclado então acaba que a gente tem aqui 3 dias antes do dia fértil é uma margem pequena mas é uma margem que pode haver fecundação se houver relação sexual graças a viabilidade do espermatozoite e 2 dias depois graças a viabilidade do ovócito então totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias férteis ao longo de 28 dias tá passando ali a ovulação o 15º dia olha só quem começa a crescer a progesterona o rosa a progesterona ela é produzida pelo corpo lúteo essa região aqui que estourou do ovário essa região aqui que estourou que era o folículo ovaiano ela se torna o corpo lúteo e essa região agora ela é a responsável por produzir a progesterona e veja que a progesterona ela aumenta muito nesse período C que é a fase pós-lútea isso porque a progesterona ela é o hormônio que vai manter o endométrio aderido então aquele tecido que forra o interior do útero ele só só vai ser mantido e não vai descamar porque tem progesterona então se essa mulher ela engravidou aconteceu fecundação aqui a progesterona vai se manter retilínea vai se manter linear por nove meses agora como ela subiu e lá pro décimo quinto décimo sexto décimo sétimo décimo oitavo ela cai a zero esse índice de não progesterona ou seja quando cai a progesterona todinha vai causar o que? menstruação então se tivermos índices elevados de progesterona não tem menstruação tem gravidez se a progesterona cair tem menstruação então a menstruação ocorre devido a falta de progesterona gente anota isso foi a partir desse entendimento que a gente conseguiu formular os primeiros anticoncepcionais as primeiras pílulas porque nada mais são do que doses de progesterona sintética dentro de uma cápsula então administrando oralmente né progesterona a gente as mulheres estão dando um bloqueio pro seu corpo pra que se inicie um novo ciclo ovariano veja você engana o corpo como se você tivesse com alguma gravidez né já que a progesterona ela mantém o endométrio e ela é o hormônio que é produzido ao longo de nove meses para que não haja descamação do endométrio para que não haja menstruação logo pra que não haja o início de um novo ciclo ovariano se você tomar essas doses a cada dia de progesterona você mantém um nível alto de progesterona no corpo impedindo que um novo ciclo ovariano comece então existem vários tipos de anticoncepcionais agora todos eles tem uma dose de progesterona né que vai ser um hormônio sintético produzido em laboratório tá pra gente acabar aqui vamos acabar escrevendo também o nome dos hormônios que eu não escrevi estrógeno já está aqui a legenda mas pra que você saiba IFSH esse daqui o da ovulação é o LH beleza? e aí o nosso gráfico do ciclo ovariano fica perfeito com a fase pré-lútea a fase fértil a fase pós-lútea lembrando que o primeiro dia do ciclo ovariano é o primeiro dia menstrual e o último dia do ciclo ovariano é o último dia sem uma nova menstruação tá bom? e ali no meio a gente vai ter então os dias férteis pessoal anota isso com carinho tá a aula foi grande foi sim mas eu não podia cortar isso no meio não tenho como cortar isso no meio porque senão a gente vai ficar sem saber uma parte crucial da matéria onde a maior parte dos exercícios de fisiologia gostam de tratar de sexualidade gostam de tratar de hormônios sexuais gônadas ovário testículo e ciclo ovariano além de métodos contraceptivos durante a aula a gente tira as dúvidas de vocês tá bom? um grande abraço e tchau tchau